Música Bom dia, seja bem-vindo ao quilômetro 30. Estamos aqui na nossa arena de verão mais uma vez com convidados super especiais. Estou aqui com a linda Mariana Rocha, minha amiga aqui da casa da Band. Seja bem-vinda, Mari. Ô, Sarinha, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse convite, esse programa tão especial que está fazendo tanto sucesso. Obrigada, Mari. E também estou aqui com a Nanda Lin, essa cantora com uma voz incrível. Vamos conversar um pouquinho e vamos ter música boa aqui no programa também, né, Nanda? Com certeza. Obrigada pelo convite e vamos ter muita música, muita novidade. Vamos sim. Mari, Mari apresenta o programa PetZoo que começa às 8h30, né? Passou agora há pouco, né? Isso, se você ainda não conhece, por favor assista. Tem muitas coisinhas fofas. Pode aproveitar. Elas estavam me contando aqui que se apaixona pelos cachorrinhos, né, Mari? Como é essa relação que você tem com os bichos? Pois é, desde pequena que eu sou louca por animais. Minha mãe, inclusive, inventava que os bichos fugiam, viu? Porque ela não aguentava. Era coelho toda semana, eu inventava tudo. Você levava pra casa? Não, eu fazia ela comprar ou minha tia me dar. Eu acho que era a minha tia que me dava. Aí eu chegava com o coelho em casa e passava uma semana e depois eu procurava o coelho. Mas não, o bichinho fugiu. Aí eu sabia que ela tinha dado destino, tinha dado pra outra pessoa. O Rafael aqui, um câmera nosso, já falou que a Mari, quando vai gravar, ele já gravou com ela. E aí ela fica encontrando os bichos na rua, fica pegando os gatinhos, arranhando o braço dela. Não, eu já até resgatei um gatinho porque eu não aguentei o bichinho, esses gatinhos de rua, né? E tava com o programinha no olho, eu contei até essa história no Pé de Zoo. E não consegui ver o animal sofrer. Então não bote, olha, animal sofrer na minha frente, bote não, que eu vou querer pegar tudinho pra cuidar. Como foi que você saiu dessa parte, assim, dessa paixão por animais, que você queria fazer veterinário, né? É, quando eu era criança eu queria ser veterinária e depois quis ser estilista. Não, olha, não pergunte não porque eu já quis ser tudo. E querendo ou não, você faz um pouco de tudo, né? Pois é, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de animais. Depois eu quis ser arquiteta porque eu adorava decorar, eu jogava muito decimus, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Ele riu, ele riu, ele riu. Em minha diversão, era decorar, eu fazia casa e depois que eu decorava ela toda e montava, aí eu perdi a graça da família, eu ia criar outra. Então assim, eu sou uma pessoa de muitas paixões. Você queria mesmo era vender a casa, né? Fazer mais, construir mais. Construir mais, é. Mas aí eu sou péssima em matemática, eu disse arquitetura não dá pra mim porque tem subjetiva de matemática, eu quero passar. Nunca pensei em ser jornalista mesmo. Pois é, como é que você se encaminhou pra essa área? Mas sempre falei demais. Não, aí depois de arquitetura eu pensei em publicidade. Ela vai baciando por todos. Mas você fez o primeiro vestibular, foi mesmo jornalismo? Foi jornalismo. Por quê? Porque publicidade não tinha na UFRN, eu queria fazer na UFRN. Ela disse, mãe, eu tava com minha mãe, mas mãe, acho que o que mais parece aqui é jornalismo. Comunicação, pois foi assim que eu virei jornalista, acredita, pra ver como são as coisas do destino. E hoje eu sou muito realizada, não me vejo fazendo outra coisa. Nunca pensei em trabalhar em televisão. E estamos aqui, né? Na televisão que é... Jornalismo é uma coisa boa que você pode agregar às outras coisas que você gosta, né? Como o Petzu. Ai, olha, eu gosto de gente inteligente. Tá vendo? Justamente, você falou tudo no jornalismo, consigo fazer um pouco de tudo. Pois é. Eu tô aqui, mas tô com o turismo, né? Que é a coisa que eu amo também e a gente consegue agregar. E fora o Petzu, você ainda tem o Bora RN, né? O Bora RN, exatamente. O Bora RN, que é um jornal diário mesmo, né? O jornalismo que eu digo que é a minha essência. Que é de segunda a sexta-feira, na tela da banda. Olha como a banda tá rica, né? Mas vamos assistir a banda cada vez mais. Pois é. Porque eu apresento de segunda a sexta-feira com a Heloísa Guimarães, que é outra jornalista muito querida. Que éramos de outra emissora, né? E juntas encabeçamos esse projeto. Estamos aí há seis meses. E que tá sucesso, né? Graças a Deus. A gente tem escutado falar muito bem. As pessoas dizem que é um jornal gostoso, se vê na hora do almoço. Que você consegue assistir com toda a família. Exato. É leve, né? A gente recebe todas as notícias do dia, mas de uma forma leve. De uma forma leve. Profissional, tranquila. Exatamente. E a gente tá muito feliz e tá recebendo todo o apoio da banda. É a equipe maravilhosa. Profissionais muito competentes. E estamos seguindo, esperamos vida longa pro Bora RN também. Com certeza vai ter. Nanda, a Nanda Lim participou de um grande programa de música. E foi descoberta aqui no Rio Grande do Norte. Já era conhecida, mas agora ela tá conhecida no Brasil inteiro, né, Nanda? É, eu tô há dez anos trabalhando. Esse ano eu faço dez anos de carreira. Já foram muitas coisas por aqui, no Rio Grande do Norte. Já abri o show de Anitta duas vezes, né? Uma vez em Mossoró, outra vez aqui em Natal. Então, assim, é muito tempo de história, é muito tempo de luta. Eu brinco, né, que tenho uma carinha de nova. Ainda tenho uma carinha de novinha, mas já são dez anos de carreira. E realmente, em 2020, veio com esse presente, né? Um programa de... um programa que era um sonho pra mim participar, né? De muito tempo. E foi um sonho profissional e pessoal, né? Porque... profissional porque a gente sempre espera uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, como você falou, pro Brasil inteiro. E pessoal porque era realmente um programa que eu sempre quis participar, quis estar ali no palco, né? Quis fazer parte dessa... dessa história e ter essa experiência na minha vida. Então, eu fiquei muito feliz. Sou atriz, faço personagens vivos aqui em Natal, numa companhia. E a gente fez um trabalho, né? Uns dois, três anos atrás, um trabalho de uma personagem que fez muito sucesso. A gente fez uns videoclipes que o alcance foi até um susto pra gente. Mais de 24 milhões de acessos. E isso fez com que a gente viajasse bastante pelo Brasil, apresentando. E eu gosto muito, assim. É uma outra... outra experiência, realmente. É outra emoção. Mas eu gosto muito porque ali, nesse trabalho, eu consigo realizar sonhos de outras pessoas. Sabe? Eu consigo ver no rostinho, por exemplo, das crianças, que é o ramo que eu atuo mais. Consigo ver no rostinho delas a emoção, assim, de ter um sonho realizado. E você sabe que é verdadeiro, né? Sim. Porque criança é sincero demais. É sincero, é. Muito sincero. Então, quando gosta, diz. Quando não gosta, também diz do mesmo jeito. E eu adoro, assim. São dois trabalhos, são meus dois lados artísticos, né? Que me completam. Então, vamos ouvir um pouquinho da sua música? Vamos lá. Vamos lá. Detalhes juntos. Ei, você ainda não percebeu, depois do que aconteceu, só sobrou nós dois, agora É só você e eu, só viajar. Nem pega o passaporte, se me leva pra qualquer lugar, sem hora pra voltar. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Uau! Que linda! Que linda! Obrigada! Essa foi uma música que eu cantei no programa, né? Que me fez entrar no programa. Então, ela marcou bastante e se tornou bem especial pra mim. Nanda, me fala uma coisa. Você tem algumas músicas autorais? Tem projeto de lançar CD? Como é que tá agora pro futuro? Eu, desde 2016, eu comecei a minha carreira autoral, né? Em 2015 eu lancei minha carreira solo, em 2016 eu comecei a lançar as músicas autorais. Mas era mais um estilo um pouquinho pop-funk, né? Que era o que eu mais fazia. E assim, eu falei várias vezes nas minhas redes sociais, em algumas outras entrevistas, que esse ano 2020 foi muito importante pra mim como artista, porque eu me encontrei mais. Sabe assim, eu consegui refletir mais qual é a minha essência, qual é a minha verdade. Eu acho que o programa que eu participei também me ajudou muito nisso. Agora você tá numa vertente só pop, né? Já não tá mais com esse lado funk. Exatamente. Eu acho que foi muito boa a experiência com funk, com pop-funk, né? Me proporcionou muitos shows, assim, em que eu pude aprender bastante. E de reconhecimento também, né? Porque funk tá no Brasil aí com tudo. Realmente eu tô numa pegada mais pop, né? Que é a minha verdade, a minha essência. E eu acredito que a partir de agora as músicas... Eu já tenho música, assim, no forno esperando pra ser lançada. Então, vem novidades por aí. Nanda, como é que você se descobriu no canto? Você cantava no banheiro? Alguém falou pra você que tinha que fazer aula? Como é que foi isso? Então, fui eu mesma com 7 anos de idade. Eu gostava muito de cantar. Eu tinha muito... Eu era muito fã de alguns ídolos, né? Assim, Sandy, Rouge, né? Ai, Sandy também. Eu sou fã da minha época. Nossa época. Estamos todos na mesma época. Então, assim, como eu era muito fã, eu comecei a perceber que eu queria fazer aquilo que elas faziam. E aí, com 7 anos, eu pedi pros meus pais me colocarem numa aula de canto. E aí, ele sempre conta essa história que foi comigo na primeira aula. E chamou o professor e disse assim, olha, ela vai fazer a aula. No final, você me disse, se ela tiver talento, você me fala porque a gente vai investir, vai... Agora, se ela não tiver, tudo bem. Ela vai continuar fazendo aula porque é uma coisa que ela quer, não precisa tirar, vai ser um hobby na vida dela. Mas eu já sei que não é uma coisa que possa ser séria, uma profissão, uma coisa... Tá bom. Então, eu fiz a aula e no final o professor disse, não, ela tem talento, pode investir, tudo. Ela é assim, é tímida, mas vai aflorar. E aí, a partir daí, nunca mais parei de fazer a aula. Cantava em recital, né, das aulas de canto, cantava em festa de família, né, esses eventos familiares. E aí, foi aí que eu nunca mais parei. Graças a Deus que esse professor falou isso, né? Porque agora a gente tem uma estrela no RN. Pois é, mas a gente vai ter tido, não, não, não. Não, pelo amor de Deus, graças... Obrigada, hein, professor, que agora a gente tá com a nossa estrela aqui no Rio Grande do Norte. Obrigada. Mari, me fala uma coisa, você gosta de viajar, né? Muito. Quais são os lugares aqui no Rio Grande do Norte que você vai bastante, que você gosta, que você indica? Quando vem assim, ah, um primo de fora tá vindo pra cá, você não pode deixar de ir em tal lugar. Pronto. É algo que muitos dizem, né? Eu sempre indico o São Miguel do Gostoso, porque eu acho que é um destino que as pessoas precisam conhecer. Aquele pôr do sol, hein, São Miguel? Aquele pôr do sol em Torinhos. Eu já apresentei um programa de gastronomia, outra emissora, e viajei bastante. E a gente fez um especial de São Miguel do Gostoso uma vez, que eu fiz tudo que tem direito lá. Eu digo assim, fiz o roteiro completo. Tipo, você, Sarinho. Você, pronto. Foi a vontade de você lá. Foi mais turismo do que gastronomia, mas porque tem também o roteiro gastronômico, né? E eu me apaixonei por tudo que aquela cidade oferece. E agora, Galinhos também, que eu acabei de ir agora no final do ano. Fazia uns 10 anos que eu não ia em Galinhos. E agora eu tô na fase Galinhos. E alguém me perguntando, vai em Galinhos? Não é muito perto não, como São Miguel do Gostoso. Eu diria até que dá pra ir em São Miguel do Gostoso, né? E depois você vai a Galinhos. Mas vale a pena demais ir pra Galinhos, né? Não, Galinhos é diferente, né? São Miguel é uma experiência, a gente realmente vive uma experiência. Justamente, você tem que ir preparado pra Galinhos. Olha, eu soube de pessoas que desistiram de ir pra Galinhos porque souberam que a água era salombra. Gente, é experiência Galinhos. Você tem que viver isso e achar massa isso. Exatamente. É incrível, assim, claro, não é pra gente morar lá, mas passar um final de semana, passar um tempo. A gente vive essa experiência muito bom. E é tudo diferente, porque não entra carros, né? Você tem que andar lá de charrete. Só se for 4x4, né? É, 4x4. Aí você entra, porque a gente foi de 4x4 e foi outra experiência bem legal, entrar pelas dunas. É, eu nunca fiz de 4x4 lá. Pois fica a dica aí pra vocês. Pois é, ó, aí produtor, já é uma dica, viu? Pra gente fazer esse passeio lá que a Mari tá passando pra gente. Quem sabe você vai com a gente, né? Nesse passeio, você topa? Aí você me chama também. Bora, Nanda! Vamos repetir esse programa aqui? Número 2 aqui. Vamos, vai ser demais. E os lugares do Brasil que você já viajou e que você indica também. Pronto. Vou falar da minha última viagem, inclusive, em outubro, em meio à pandemia. Mas era algo que já estava programado, né? Essa viagem ia acontecer. Até por causa do meu noivo, Renato, que tinha já mudado tudo pra viajar em outubro. E a gente ia pra fora do Brasil, mas não tínhamos condições, não era permitido. Então a gente disse, vamos relaxar aqui pelo Brasil. E aí a gente começou a pesquisar uns roteiros diferentes. Porque eu já viajei, graças a Deus. E eu amo viajar mesmo. Às vezes eu faço uma poupança, não é pra comprar casa, não é pra viajar. Eu também. Minha poupança vai toda pra viagem. Toda pra viagem. Acaba assim, rapidinho, sabe? Chega a dar uma dor. Não, mas é um investimento. E a gente foi pra vários lugares no sul. Mas não é aquele roteiro. Tipo, fui em Gramado de novo, mas fiz Gramado de uma forma diferente. Que as pessoas até viram o meu Instagram e disseram, Mari, que massa é Gramado. Não foi só aqueles pontos turísticos. Não. Existe o Gramado muito luxo, né? Que conhece. Mas a gente foi assim, pra raiz de Gramado. Fez um passeio de bicicleta pela linha Bela. Vocês conhecem Gramado? Não. Eu vou pra Gramado dia 31 de março. Ah, é? É. Mas você gosta de andar de bicicleta? Outro dica aí. Já vi o produtor em Gramado. Mas eu digo assim, mesmo que você não goste de andar de bicicleta? Gosto. Pronto. Eu já lhe dou o contato da pessoa que você vai alugar a bicicleta e vai fazer o passeio pra conhecer Gramado nessa parte raiz, né? Da origem italiana, pra o café colonial. Tem um museu lá. Tem muita coisa legal pra mostrar justamente como os italianos chegaram lá e ainda vivem essas famílias. Então assim, foi um Gramado além do café, chocolate quente, né? Daquele luxo todo. Você vai numa parte mais rústica também e muito interessante. E fora Serra do Rio do Rastro, que eu fiquei apaixonada. Urubici, que é uma das cidades mais frias do Brasil. E ninguém conhece, né? Nunca nem tem ouvido falar. Sem quem fala roteiro, gramado, ninguém sabe que tem esses lugares por perto. Talvez não vá conhecer. Talvez só tenha escutado falar aqui e fique assim mesmo. Porque eu nunca aguento frio, não. Ah, eu sou igual a Mari. Eu gosto dessas experiências. Mas é bem diferente. Pra você passar um dia, tu aguenta. Urubici foi a registrada, a jornalista decora as coisas. Foi a menor temperatura registrada no Brasil. Menos 17 graus. Você imagina? Nevou. Nevou. Lá é. Massa, é massa. E tem as araucárias, né? Aquele cenário bem diferente do nosso Nordeste. Então assim, eu sou louca por praia, gente. Do Nordeste é louco por praia, né? A maioria, pelo menos. E quando a gente viaja, a gente quer ver algo diferente, às vezes. Então, uma experiência de um friozinho pra gente botar aquela roupinha, sabe, Sara? Mari, agora você abordou um ponto importante que você deixou de ir pro exterior pra estar explorando o turismo aqui do Brasil. Que isso a pandemia trouxe pra gente, né? De uma forma bem legal. Que as pessoas deixaram de ir um pouco pra fora pra conhecer o paraíso que a gente tem. Os paraísos que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque muita gente deixa de conhecer os lugares aqui no Brasil, que não deixa a desejar nada lá de fora, né? E foi uma oportunidade de você reverter sua viagem pro exterior e ter uma grande experiência aqui no Brasil. Eu digo que nada é por acaso, porque a gente ficou encantado, assim. Isso não te deu mais vontade de viajar ainda mais pro Brasil? Deu mais vontade, com certeza. E a Mari ainda tem uma vantagem aqui sobre nós que somos meros mortais em viagens, porque ela também é fotógrafa. Não, o que é que eu não sou? Vamos perguntar aí. É, o que é que ela não é? Você canta também? Não, eu queria cantar também. Eu amava o São de Júnior, eu achava que ia ser cantora, mas não deu certo não. É, comigo também, na infância, a gente acha que pode tudo, né? Aí quando vai vendo assim a voz e tal, a gente até se empolga pra ser cantora. Isso, não, se dependesse da vontade, eu seria cantora, mas aí tem que ter o dom. Aí não veio no pacote. Se dependesse da vontade, seria um problema você descobrir o que você decidiu. A fotografia também é um dom, viu, Mari? Pois é, menina. Enfim, eu digo, até foi o dia do fotógrafo, recentemente, e eu fui fazer um post e eu pensei, o que é que eu vou escrever hoje? E eu digo assim, que a gente nasce como o dom do canto, né? A gente nasce com essa, eu digo, fotografia é sensibilidade. Não adianta você dominar uma câmera, os meninos que comprovem aí, né? Que estão por trás das câmeras aqui. Não adianta saber mexer nessa máquina aí toda, se você não vai saber captar o momento, a emoção, pelo menos eu enxergo assim. Tem que ter um olhar artístico também, diferenciar. É, e que é algo natural, que você busca, tipo, eu não tenho como pensar como eu vou ser sensível. Eu não tenho esse dom. É verdade. Será que você não tem? Na parte das câmeras, não. Eu tenho na frente, eu gosto de fazer pose, eu gosto de aparecer. Ah, então eu já era modelo da história. Ó, na nossa viagem de galinhos, eu vou ter que postar uma foto feita pela Mari. Combinado. Combinado. Fechado o trato aqui. Me diga uma coisa, Nanda, você também gosta de viajar? Eu gosto, eu gosto bastante. Ainda mais quando eu posso juntar também o meu trabalho, né, com o lazer, porque eu gosto muito de poder fazer show em outros lugares, né, ver rostinho diferente, ver... Aí você estende um diazinho assim do show, né, pra aproveitar a parte turística. Como eu amo muito o meu trabalho, eu, pra mim, a viagem ideal é quando eu consigo fazer as duas coisas. Quando eu consigo trabalhar e consigo também dar uma relaxada, conhecer o lugar. E aqui no Rio Grande do Norte, o que é que você indica? Ó, eu sou apaixonada por pipa, né, assim, sou apaixonada por lá, até pelo, assim, pela energia, assim, à noite, ali na rua. Infelizmente, né, assim, agora a gente tem que dar uma freada aí nessa coisa de aglomerar muito, mas essa energia parece coisa de outro país, eu acho, assim, aqueles interiores, assim, de outro país, da Grécia, da Itália, por ali, eu acho muito interessante. Agora, assim, eu também gosto muito de serra, né, eu adoro... Tem a serra de São Bento, maravilhosa, tem Martins... Eu acho a coisa, assim, o climinha de serra... Muito gostoso. É, aquela coisinha... Mas também gosto muito de mato, pra você ver, eu gosto muito. Então, adoro, tipo assim, pra uma fazenda, então, tem alguns hotéis fazendas também aqui em Natal, que é um pouquinho mais afastado, que eu gosto muito, assim, parece que eu tô isolada. Nanda, vamos finalizar o nosso programa com sua música? Com certeza, vamos lá. E não sai daí, que depois a gente ainda tem a matéria turística, hein? Vamos lá, Nanda! Música Comece 2021 investindo em você e na sua autoestima. A doutora Micarla Selle, cirurgia dentista, é especialista em ortodontia estética e convencional e pós-graduada em harmonização orofacial. A harmonização proporciona um equilíbrio entre a relação estética e funcional, tanto do sorriso quanto o rosto do paciente. Dentre os procedimentos que ela realiza estão... Preenchimento labial, aplicação de botox estético e funcional, rinomodelação com ácido hialurônico e fios definitivos, bioestimulação de colágeno, lipo de papada enzimática e aspirativa, dentre muitos outros. Agende sua avaliação e veja qual tratamento melhor se adequa para o seu caso. Siga nas redes sociais e conheça um pouco mais do trabalho dela através do Instagram. Doutora Micarla Selle Já deu para sentir a vibe. de hoje, né? Viemos atrás de um pôr-do-sol lindíssimo. Fica nas dunas da praia de Malemba, no município de Georgino Avelino, e recebe um grande fluxo de turistas provenientes de Tibau do Sul, que fica logo ali ao lado. As dunas de Malemba é perfeita para passeios radicais em bugis, quadriciclos ou carros 4x4. Malemba também é um dos pontos do kitesurf, devido aos ventos constantes e às ouvidas, condulações da Barra da Lagoa de Guaraíras. E não para por aí. Standboard e esquibunda também são sugestões para a diversão nas dunas. E mais um dia eu estou com meus convidados, dessa vez nas dunas de Malemba. Estou com o nosso guia oficial, Eideocruz, estou com o Kevin mais uma vez, aqui me acompanhando nos passeios, e hoje tem mais uma convidada especial, do coração, Sayô! Do Instagram, Oxi Sayô e Nordestinos. Então, galera, eu faço muito conteúdo relacionado ao Nordeste, tudo relacionado ao Nordeste, eu estou colocando lá no Nordestinos, no Oxi Sayô, principalmente turismo. Então, turismo no Nordeste, você pode ir lá e conferir em vários lugares. Tem Fortaleza, tem Natal agora, né, Sara? Tem Pipa, tem João Pessoa, que é a minha terra. Então, vão lá conferir. E o conteúdo dela é incrível, tá, gente? Eu já sou fã de muito tempo e... Eu também. Estou trazendo ela agora, né, para os passeios da gente, para a nossa vibe. Aqui, a praia de... Praia de Malemba. Praia de Malemba. E as dunas. Dunas de Malemba. Fica um pouquinho antes da Lagoa de Guaraíra, né, que fica um pouquinho antes de Pipa também, né? E a quantos quilômetros a gente está de distância de Natal? De Natal, aqui a gente está em torno de 45 quilômetros. E aqui é um dos pôr do sols mais bonitos que a gente tem deixado. Eu, assim, está no meu top 5. É? Meu top 5 é aqui. Vamos conferir? Vamos. Vamos conferir, depois a gente conversa, né? Para saber se é mesmo. Kevin já tem vontade de vir aqui há muito tempo, né? Rio Grande do Norte, eu sou bem assim, tem um carinho imenso pelo Rio Grande do Norte. E aqui é um lugar que eu queria há muito tempo vir. Já tenho falado com o Eider também. E aí deu certo, né? Encaixou certinho a nossa data e deu certo em conhecer. Com esse lindo pôr do sol, com as pessoas incríveis que eu tenho o maior carinho. E vamos curtir o pôr do sol. Vamos contemplar. Porque antes da gente contemplar o pôr do sol, Eider vai colocar a gente em mais uma aventura, né? Porque ele sempre tem uma atração aqui para a gente. Não pode ser só tranquilidade. Tem que ter a pitadinha de emoção. Vamos descer de esquibunda. Vai. Pode ser em pé? Se você conseguir. Pode passar um mico grande aqui na televisão. Aqui você pode quase tudo. Então vamos lá. Bora, Kevin? Saiu, já disse. Saiu, arregou. Diz que não vai, não tem coragem. Vai eu e Kevin só. Deixa aqui, chega. Vai, Kevin. Desafio topalho. Vamos embora. Tem que passar o freio. Tem que passar o freio para amortecer. Não dá mais, não dá mais, né? E é. Sempre me falaram que era freio. É, obrigado. Vamos botar no trilho. Vamos botar no trilho. E é com esse pôr-do-sol incrível que a gente fica por aqui. Te espero próximo sábado. Até lá. Se você está querendo trocar os seus óculos e já sair por aí com ele, é só passar nas óticas New Vision no Shopping Midway Mall. Em até 30 minutinhos, a New Vision realiza a montagem dos óculos para você. É super rápido e fácil. E você já sai na hora com ele. Entregue em uma hora em casa de óculos parafusados ou se houver a montagem de outro na frente. Válido para as lentes que já estiverem disponíveis na loja do Midway. Eu já fui lá e garanti o meu. New Vision. Óculos e lentes de contato. Válido para as lentes de contato. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma